O Lá, o Lá, de Lá, quebra, quebra daqui, Obaí, ai, 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 é o Tchan do Havaí. Sai de baixo que lá vem o mar é morto, galera, É o Tchan do Havaí, olha a plancha. Toca esse pandeiro, taca a mão no couro, Que esse suíço que tá pra lá de ouro, Toca esse pandeiro, taca a mão no couro, É, assim mesmo. Que tá pra lá de ouro. Agora deixa comigo assim, ó. Colar a baiana, vai. Sabata, parei o sarum, que vem. É, guitarra baiana, opa. O Tchan é mistura tropical, Colar a baiana, vem. Sabata, parei o sarum, que vem. É, guitarra baiana, o Tchan é mistura tropical. O Lá, o Lá, o Lá, daqui pra lá. É verdade. O Lá, o Lá, o Lá, de Lá, pra aqui. Vem comigo. O Lá, o Lá, o Lá, de Lá, pra aqui. É, tá bonito. O Lá, o Lá, o Lá, de Lá, pra aqui. Olha a baiana descendo aí, ó. A baiana desce, 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 desce. Mãe, desce maravilhosa. Bala, se dá pra lá. A baiana, sobe a baiana danada. Balança, sábio humana. O Lá, o Lá, de Lá. Quebra, quebra daqui Ô Bahia, ia, ia É o Tchan e o Havaí Que delícia! Quebra, quebra daqui Meu Tchan É o Tchan do Havaí Todo mundo remando na piroca baiana, galera É assim, olha Remando, remando, remando Remando, remando, remando e remando Colar Havaiano É o Tchan, é o Sarungui, coqueira Guitarra Havaiana O Tchan é mistura tropical Colar Havaiano É o Tchan, é o Sarungui, coqueira Guitarra Havaiana É o Tchan, é mistura tropical Vem comigo Arrebenta, galera Olha a Havaiana descendo aí, ó A Havaiana Desce, 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 desce Desce, 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 desce Desce, 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 desce E a Havaiana Havaiana Sobe, 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 sobe Que sobe, 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 sobe Que beleza, meu irmão Pula, 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 pula Quebra, quebra daqui Ô Bahia, ia, ia É o Tchan do Havaí Pula, pula, pula Ô Tchan Eu vim quebra daqui Meu Tchan É Bahia, ia, ia É o Tchan do Havaí Tchan Rima, rima, ordinaria Rima, 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 rima